Hoje é dia de festa, hein? Hoje é dia de lançamento, novidade no ar. O Grupo Bandeirantes Comunicação lança o canal Agro Mais. A gente vai falar sobre isso, vai transmitir ao vivo, de Brasília. Bom, um canal com programação 100% ligada no noticiário do agronegócio. Isso é notícia, análise, debate. É o jeito do Grupo Bandeirantes de trabalhar um assunto, né? E, por um lado, eu fico orgulhoso porque o Grupo Bandeirantes de Comunicação, do qual eu faço parte, está investindo. Isso é o que precisa. O Brasil precisa de investimento. Quando você vê um grupo investindo num segmento, você fala, opa, já fico feliz. Sendo o grupo em que eu trabalho, eu fico mais feliz ainda porque eu sei que, além de ter o investimento, vai ser um investimento de qualidade. Tem outra coisa que me deixa também, assim, impactado, é olhar para esse setor e ver a brutal transformação que aconteceu no campo do Brasil. A gente não pode falar isso de todos os setores. Pega o setor industrial de um modo geral, a indústria brasileira. A indústria brasileira vive hoje o seu momento de glória? Não. Não, não vive. A educação brasileira está vivendo o seu momento mágico? Não. Talvez um pouco feliz por saber que o Weintraub foi embora, né? Mas não vive um momento mágico. Aí, quando você olha para o campo brasileiro e você coloca em perspectiva... Claro que tudo colocado em perspectiva dá um ar diferente, né? Mas quando você pega as últimas quatro décadas, o que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, a produtividade agrícola dobrou. No Brasil, quadruplicou. Veja só, a gente fez o dobro do que os americanos fizeram. O dobro do que os americanos fizeram. E eles fizeram coisa importante. A produção total de grãos no Brasil quintuplicou. Quando você pega a safra da década de 70, a gente estava produzindo 46, 47 milhões de toneladas. A última nossa, 250 milhões de toneladas. E não é que a gente pegou e multiplicou a área por 5. Porque se você multiplicar a área por 5, só mostra que você consegue produzir do mesmo jeito, só que numa área 5 vezes maior. Não! A gente aumentou a área pouco comparado ao que era a área que a gente usou. O valor dos grãos exportados no Brasil, nesse período, aumentou por 10. Uma sementinha de soja valendo 10 vezes mais o valor dos grãos exportados. Por quê? Porque aumentou brutalmente. Você pega o seguinte, nos anos 70, 75, 76, a gente abatiu uma quantidade de aves por ano, que hoje a gente abate a cada 15 dias. A cada 15 dias, a gente exporta frango, só frango, para mais de 150 países. Principal exportador de suco de laranja do mundo, segundo em carne bovina, maior produtor mundial de cana-de-açúcar, de café, segundo em soja, terceiro em milho e algodão. Aí você pega, por exemplo, o Cerrado Brasileiro, e o Cerrado Brasileiro nos acompanha, né? Nós temos ouvintes que vivem no Cerrado Brasileiro. Pessoal, a gente produzia, nos anos 70, 75, 76, 500 mil toneladas de soja no Cerrado. 500 mil. Hoje a gente produz 50 milhões, 100 vezes mais, 100 vezes mais. É para pegar um asiático, olhar e falar, gente, o que é isso? Vocês é que são o tigre. No caso seria lobo-guará, né? Que é o animal do Cerrado. Mas vocês é que são o lobo. Vocês estão bombando. E é inacreditável. Há mais de 40 anos que o preço dos produtos agrícolas no Brasil cai 3,5% ao ano, todo ano. Vai caindo, 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 caindo. A cesta básica vai se tornando mais... A gente dá a notícia que a cesta básica ocupa tantos por cento da renda, porque a renda das pessoas não acompanha, mas o preço dos produtos agrícolas tem caído. E aí é uma coisa engraçada. Porque o agronegócio chegou num patamar tal que a relação do agronegócio com o Estado brasileiro é a relação que a gente adoraria que o empresário tivesse com o Estado brasileiro. É uma relação em que o Estado oferece apoio, para começar, apoio tecnológico. Então você pega, por exemplo, a Embrapa, que faz um trabalho fantástico. A revista Economist citou, eu até já falei disso aqui, três razões para explicar o progresso do campo brasileiro. Três. Primeiro, Embrapa. Segundo, Embrapa. Terceiro, Embrapa. É Embrapa. Então, desenvolvimento de tecnologia, produção, produtividade, grãos. Embrapa. Embrapa. Isso é um lado do Estado. O Estado que produz conhecimento, que produz tecnologia. Cadê esse Estado fazendo isso? Promovendo isso em outros segmentos? Cadê os vários exemplos disso? Tem. Aqui e ali, pontualmente. Mas no agro a gente acertou demais a mão. Ainda bem. Porque se a gente tivesse cometido um erro no agro, o Brasil estaria quebrado. Quebrado. É o agro que tem segurado a gente. Então, em primeiro lugar, um investimento tecnológico. Segundo, que é muito importante, é um descasamento da relação de dependência entre o empresário e o Estado. A gente fala muito, por exemplo, do papel que tem o ministro da Educação na Educação Brasileira. Do papel que tem o ministro da Saúde na Saúde Brasileira. A gente fala, é claro, do papel que tem o ministro da Agricultura na Agricultura Brasileira. Mas veja, de 1974 para cá, e essa conta só aumenta, o Ministério da Agricultura teve 35 ministros. Nós estamos no 36º, que é a Tereza Cristina, que aliás, ontem foi entrevistada no Canal Livre. Uma boa entrevista, vale a pena recuperar quem não assistiu. O tempo médio de permanência do ministro da Agricultura no cargo é de pouco mais de um ano. Nenhum ministério da nossa história teve tantos ocupantes nesse período, de 1974 para cá. Nem a Fazenda. No governo Itamar Franco, dado que o ouvinte mais atento vai lembrar que eu já falei, nós tivemos nove ministros da Agricultura em pouco mais de dois anos. Nove. Então, como pode o Brasil ter alcançado um desempenho econômico próprio da China, num cenário de instabilidade governamental típico de países como a Itália? A primeira é a seguinte, todos os presidentes do período nomearam, que nomearam mais de três dúzias de ministros, estavam absolutamente alinhados, numa mesma visão convergente, independente dos escolhidos serem... Pô, você teve ministros de dez estados diferentes, de nove profissões, de seis partidos, e todos fizeram usar o bom senso. Será que é isso? Será que nós acertamos tanto assim, que a gente escolheu 36, com a Tereza Cristina, bons ministros da Agricultura? Ou a gente pode dizer uma outra coisa, que, claro, pessoas como a Tereza Cristina, que é um exemplo de ótima ministra, uma excelente ministra, mas o empresário ganhou uma dimensão e uma força individual que deixou o Ministério da Agricultura como uma máquina capaz de formular políticas, capaz de orientar o plano safra e tal, mas sem aquele poder de controle que em outras áreas ainda há. O que é muito interessante. Não é que o ministro não tenha a menor importância, mas significa que o Brasil amadureceu e desenvolveu uma relação com o Estado, que é a relação com o Estado que a gente quer ver repetida em outros setores. Só para encerrar, porque eu acho que tudo foi dito, é importante que a gente diga o seguinte, nos últimos 20 anos, a produção brasileira no campo aumentou 150% e a área plantada 50%. Ou seja, a gente desenvolveu uma série de políticas governamentais acertadas para o campo, fim da dependência do crédito oficial. No passado, você tinha um dinheiro oficial que, se não saísse, não ia ter campo. Hoje você tem o plano safra, mas você tem um dinheiro que não é o dinheiro como é lá fora. Claro, aquilo que disse o João Carlos Saad, você tem lá fora um subsídio importante ao campo. E no Brasil não tem. E mesmo assim, lá fora o pessoal tem medo da gente. Por quê? Porque é aquilo. Então, fim da dependência do crédito oficial, abertura da economia neste campo a gente tem, nesta área, estabilidade econômica, aliás, monetária, sobretudo, coisa que a gente não tinha no passado, programa de modernização de frota, de trator, de estímulo à agricultura familiar, financiamento do BNDES. É impressionante como tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer direito nos outros setores, nesse setor a gente acertou. E para onde você olha, você vê notícia boa. É usar como exemplo, o AgroMais é um exemplo, é possível fazer um AgroMais porque o setor está organizado. Imagina você fazer uma indústria a mais hoje. É difícil, bem complicado, um canal dedicado à indústria. Está desorganizado o setor. Então, o setor do agronegócio está dando um show. E esse show não é só show, ah, que bacana, que legal. Está segurando o Brasil de pé. Se a gente conseguir usar como exemplo, pegar uma folha de papel em branco e começar a olhar onde foi que a gente acertou e tentar repetir isso em outros setores, educação, saúde, setor de serviços de uma forma geral, indústria, política de combate à criminalidade, uma política de saneamento básico, enfim, buscar as excelências, a gente conseguir um alinhamento de planeta que merece ser visitado e copiado.